Deixa eu ver, deixa eu agora cá andar. Esta é a vós. Ruben, faça imediatamente 10 abdominais. E eu, vós? O que é que fizeste, Ruben? Sei lá. O que é que está a drobler? Acho que se enganaram. Enganaram-se tudo. É sempre o Jackson da casa. Eu deixava a esquerda por bons motivos. É sempre o Jackson. Vem-me em direito. Esta é a vós. Cláudio, faça imediatamente o pino. Olha lá. Volta ao Fábio. Não está a brincar. Volta ao Fábio. Faz pino antes. Olha o Fábio, vós. Está a dar direito a mais um pino. Fazia isso, desmontava-me toda. É ser um anel. E eu. Partia-me toda. Não dá, mas era tudo. Esta é a vós. Fábio, faça imediatamente 10 abdominais. O que é meu? Porra, olha como eu estava a dormir. Estou a dormir em pé, pá. O meu. Para quê? Como é que está a fazer isto? Só porque pode. Como é que está a fazer isto? Então tens a mania. Lavar a luta de mão, né? Estás a dormir. Estás a falar de coisas que não tens? Falar do Ed. O que é que fala do Ed? Estou lá agora a dizer, não sei o que é. Se você gostar aí. Faz-me quando isso. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E o zero também é novo. Mas fizeste uma torta. E o zero também é novo.